Teus pais serão meus pais Teus pais serão teus pais Teu lar será meu lar Onde ser também os teus Meus as serão meus as E cada dia mais Na dor e na alegria Se foi amor o que nos fez olhar Na mesma direção Se foi amor o que nos fez tomar A mesma decisão Se foi amor o que vale o coração E nunca mais se canse de falar Te amo e te amarei 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 Te amarei Te amarei Te amo e te amarei Te amo e te amarei A CIDADE NO BRASIL